A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata, ela tem é uma só Ela tem é uma só Ela tem é uma só A barata diz que tem um anel de formatura É mentira da barata, ela tem é cascadura Ela tem é cascadura Ela tem é cascadura A barata diz que tem um sapato de fivela É mentira da barata, o sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela O sapato é da mãe dela A barata diz que tem uma saia de cetim É mentira da barata, ela tem é de capim Ela tem é de capim Ela tem é de capim A barata diz que tem um sapato de veludo É mentira da barata, ela tem um pé peludo Ela tem um pé peludo Ela tem um pé peludo A barata diz que tem sete saias de balão É mentira, não tem não Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão Nem dinheiro pra sabão A barata diz que tem um vestido de babado É mentira da barata, o vestido tá rasgado O vestido tá rasgado O vestido tá rasgado A barata diz que viaja de avião É mentira da barata, ela vai é de fusão Ela vai é de fusão Ela vai é de fusão É mentira da barata, ela vai é de fusão